E o surdo-atleta moçoroense Jorge William participou neste mês da primeira etapa do Circuito Nacional de Vôlei de Praia de Surdos. E ele voltou com medalha na bagagem. A prática de esportes por pessoas surdas desempenha um papel fundamental na promoção da inclusão, na construção da autoconfiança e na melhoria da qualidade de vida. Mas em muitos casos, o esporte não é levado apenas como diversão. Tem gente que leva a sério. É o caso de Jorge William, que disputou o Circuito Nacional de Vôlei de Praia de Surdos e voltou com a medalha de prata. Eu senti muito feliz, né? Primeira vez que, no caso, no Rio de Janeiro, representei junto com o rapaz de Fortaleza, Rafael. E lá tiveram um nível muito alto, né? Porque foi nacional de vários estados, 16 estados do Brasil nessa competição. Então, pra mim, foi muito importante porque eu fiquei em segundo lugar, né? E esse relacionamento no jogo, a questão da experiência, da inclusão de todos os estados, as culturas diferentes também, e o nível diferente de consciência de cada um. E eu consegui o segundo lugar. Fiquei muito emocionada. A competição aconteceu em Niterói, no Rio de Janeiro, no começo de abril. Jorge conquistou a prata formando dupla com o cearense Rafael. Em agosto, a segunda etapa acontecerá em Cuiabá. A terceira e última será aqui, em Mossoró. Estou muito ansioso, primeiramente. E no passado, a questão dessa experiência, já tive em 2022, uma experiência. Tiveram vários profissionais que tinham bolsa e eles praticavam bastante. E teve a verba de apoio. E essa bolsa, até atleta, ajudou bastante. Mas eu estou aqui na luta e quero participar desse mundial. Os resultados de Jorge servem de inspiração para outros surdo-atletas de Mossoró e região, mostrando que é possível utilizar o esporte como uma ferramenta de equidade. É motivo de orgulho, né? Ter um representante de Mossoró nesses eventos, tanto nacional como esse mundial. E Jorge já vem com essa prática de participar em mundiais, né? Ele já participou uma vez, que foi na Argentina, se eu não estiver enganada. E isso, para a gente, é motivo de felicidade, motivo de muito orgulho. E quer que ele consiga avançar nessas etapas. E para, no futuro, conseguir uma bolsa-atleta, tiver mais incentivo para ele, como também para outros surdos, para poder ter ele como referência. E aí E aí E aí Obrigado.